Fala pessoal, aqui é o Guilherme. Aqui é a Janaína. E no vídeo de hoje a gente quer saber de vocês. Será que o brasileiro sabe cuidar das suas finanças? Será? Fica com a gente até o final. É isso aí. Pra quem não tem muito conhecimento em economia, tem um dado muito importante que é chamado PIB. Isso. Produto Interno Bruto. Esse dado é basicamente a soma de tudo o que é produzido no país. Isso. É um dado muito importante que nós percebemos com a nossa experiência em finanças pessoais, tudo, que conforme esse PIB cresce, o padrão de vida do brasileiro também cresce. E a gente consegue perceber que o padrão de vida do brasileiro é extremamente alto. Ele é muitas vezes maior do que o padrão da renda dele, da condição que ele realmente poderia estar. A gente quer dizer, generalizando a população brasileira, mais ou menos, tanto pra pessoas de baixa renda como pra pessoas de alta renda, essas duas pessoas, elas tendem a ter um padrão de vida muito superior, tá? Então, não é simplesmente as pessoas que ganham menos, né? Que tem um padrão superior, né? A gente percebe isso. Isso é um... Até falando de novo de padrão, é um padrão de todo, da maioria dos brasileiros, né? A gente entender, né? O porquê que tem esse padrão maior. A gente tem que entender como é que é a vida do brasileiro desde o nascimento, né? É super interessante a gente entender, né? Porque muitas vezes a nossa vida, a gente nasce, né? Cresce e vive e ninguém explica pra gente como é que é, né? Como é que foi quando a gente nasceu, né? É extremamente interessante a gente saber disso pra gente começar a colocar um ponto de partida, um start, né? No nosso planejamento financeiro, que é o objetivo sempre dos nossos vídeos, né? Então, vamos lá. Quando a criança nasce, ela já nasce com um padrão, certo? Que padrão é esse, né? Ela já começa, ela já estarta a vida dela com um padrão. Ela não tá dentro da caverna e tem que começar a viver. Então, ela já vem, ela já nasce com o padrão herdado dos pais, certo? Então, os pais, ao longo do tempo, construíram algum patrimônio, alguma riqueza. E essa criança já nasce, ela já nasce com casa, ela já nasce com o carro, né? O que os pais usam, com comida, com roupa, né? Com tudo isso, certo? E no padrão brasileiro, o que acontece? A tendência é que ele tenha um crescimento mais acentuado, né? De aumento de conforto, certo? Porque a tendência do brasileiro, né? Como de qualquer pessoa, na verdade, é que a renda aumente ao longo dos anos, né? Ela vai trabalhando mais, ela vai tendo mais experiência, ela vai se especializando e, consequentemente, ela vai aumentando o salário. E o padrão de consumo, ele acompanha na mesma proporção, ou até pior, né? Inversamente, proporcional. Ultrapassando o que ela deveria gastar. E o que acontece é que essa criança, ela segue com aquele casal de pais em ascensão. Sempre em ascensão. Num ritmo mais acelerado do que o normal, do que o de outros países. Mais desenvolvidos, né? E aí tem uma ruptura desse crescimento que, não sei se vocês percebem, né? Mas é quando a pessoa, justamente, se casa, né? Quando a pessoa se casa, a tendência é que esse padrão diminua. E é normal. Por quê? Porque quando ela tá morando com os pais ainda, né? Os dois indivíduos aí do casamento, né? Eles estão morando com os pais deles. Eles têm ali casa, comida, carro, de repente. Todas as contas, às vezes, pagas, né? A conta de água, luz, internet, tal, a pessoa não paga. Geralmente, não paga. Os pais pagam tudo. E quando elas se casam, elas têm que pagar tudo isso aí. Então, elas têm que comprar a própria comida. Pagar o próprio aluguel. Ou comprar a própria casa. Comprar o próprio carro, né? Então, a tendência é que esse padrão caia, certo? Porque eu não tenho mais aquela renda dos pais, né? Agora, é só a renda deles pra pagar todas as contas deles. Isso. Inclusive, muitas vezes, os pais perguntam. Você tem certeza que você vai casar? E tá aí o grande problema. É. Você vai conseguir se bancar? Porque, assim, aqui em casa... Você tem tudo. Você tem tudo. Você vai conseguir. Então, querendo ou não, os pais colocam uma certa pressão nos filhos. Isso mesmo. Perguntando, é uma pressão, claro. Mas também é uma preocupação, querendo ou não, deles. Porque todo pai quer ver o filho bem. Então, eles já pensam, né? Poxa, vai sair de todo esse conforto pra passar perto? O grande problema dessa preocupação que os pais têm, que é o amor que eles têm pelos filhos, correto? Mas acaba gerando um grande problema pro casal. Que é, eu preciso provar pros meus pais que eu consigo me manter e melhor, ou pior. Eu preciso provar que eu consigo ter um padrão superior ao deles. Tá? Isso é meio que inconsciente dos casais. Eles querem realmente provar pros pais assim, viu, ó, eu também, tá vendo? Eu tenho um carro, às vezes, melhor que o seu. Às vezes, eu tenho uma casa melhor que a sua. Né? E esse é o grande problema. Por quê? Porque até então, lembra que a gente falou que a criança já nasce, ela vai crescendo com aquele padrão dos pais. Chega nesse momento, ela tem uma ruptura, tem uma queda. Mas ela fala assim, não, eu preciso voltar logo. Então, eu faço assim, ó. Eu ultrapasso essa linha. Então, eu entro num padrão de consumo e de conforto, consequentemente, muito maior que eu tinha antes. Quando eu tava, né? Quando essa pessoa tava em casa. Né? E como que ela consegue isso, né? Não tem como você conseguir mais dinheiro da noite pro dia. Certo? Você precisa trabalhar mais. A gente até tem um vídeo, né? Que a gente fala sobre trabalhar mais, né? Sobre trabalhar muito pra ter mais dinheiro. E fazendo relação disso com a qualidade de vida que você tem e que você passa pra sua família também, né? Isso mesmo. E aí, a tendência, então, é que você tenha um padrão de vida muito maior e você precisa trabalhar muito mais pra isso. Só que quando você atinge certo padrão, dificilmente você quer diminuir o seu padrão. Então, a sua vida inteira, né? A vida inteira do brasileiro, ela tende a ser também numa curva acentuada, assim como era dos pais. Aliás, pior. A tendência é sempre ir piorando isso, né? E esse crescimento dessa curva, ele se dá mais ou menos, na média, até uns 50, 55 anos. É, é nesse momento que aquele casal de pais, eles, conforme a idade vai chegando, a pessoa deixa de trabalhar tanto, o corpo já está cansado, a energia é menor. Então, por isso que tende a declinar um pouco essa curva de consumo e, consequentemente, o padrão de conforto, ela tende a descer por conta disso. A pessoa já não tem mais como se esforçar tanto. É uma parada meio que forçada, né? Sim, sim. E como, né? Como que isso acontece? Como assim as pessoas param? Bom, primeiro que elas começam a trabalhar menos, consequentemente ganhar menos, e daí elas não conseguem sustentar aquele padrão de vida que elas tinham. Então, é aquilo que a gente escuta muito falar. É, ah, é agora que eu estou velho, eu não preciso mais dessa casa gigante. Os meus filhos casaram, pra que eu preciso ter dois, três quartos? Eu vou vender minha casa, vivendo uma casa menor. Isso, vou comprar uma casinha menor, porque eu não preciso mais, né? E, consequentemente, você está diminuindo o conforto. Ou seja, na sua, não velhice, mas quando a idade vai avançando, que a tendência é que você fique com mais conforto, você tenha mais conforto, porque seria o natural, você acumulou riqueza durante esses anos, você começa a declinar. Então, você que tinha um carro que já era um carro mais esportivo, um carro mais confortável, né? Não sei. Você passa pra um carro mais popular. Um carro mais popular. Só que aí você dá desculpa que, assim, ah, é porque eu não ligo tanto pra um carro mais... Eu não preciso, mas eu não sou mais tão jovem. É, mas todas as pessoas querem um carro confortável, principalmente com uma idade mais avançada. Com certeza. Então, essa historinha não rola, né? Tem até o ponto de algumas pessoas cancelarem alguns benefícios, né? Inclusive, um plano de saúde, que conforme os anos vão passando, ele vai ficando mais caro. É extremamente necessário. É, então, e a pessoa acha assim, ah, eu não vou até hoje, eu não usei isso. Poxa, aí eu tô pagando há 30 anos, por exemplo. O cara morou com os pais até aos 20. Aí depois dos 20 começou a pagar plano de saúde, pagou dos 20 aos 50. 30 anos pagando, nunca usei esse negócio. Ah, eu vou cancelar agora. Só que ele não pensa que é a hora que ele mais precisa, que vai chegar a velhice e ele deveria estar confortável e amparado com esse benefício. E tem outros benefícios também, né? São só diversos que começam a cortar sempre arrumando alguma desculpa. Nesse momento, então, que os pais estão num declínio de conforto e de renda, os filhos estão numa ascensão. Aqueles jovens casais estão em ascensão. Só que, a partir desse momento, começa a cair o padrão dos pais, num certo ponto, que os filhos têm que começar a ajudar os pais. Então, esse é o padrão que está acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil. Então, agora, os filhos que deveriam começar a curtir um pouco essa renda que eles estão tendo superior, investindo, aplicando, de repente, com uma administração bacana das finanças pessoais, eles têm que despender um pouco da renda deles para poder, claro, ajudar os pais. Nada mais justo também. É por quê? Porque os pais não fizeram planejamento. Então, esse é o grande ponto, né? Então, a partir de agora que os filhos poderiam estar usufruindo, eles têm que ajudar os pais e aí a renda deles, eles não conseguem, então, agora administrar... Eles, de repente, estão até administrando bem o dinheiro, aplicando, fazendo o fundo de emergência, até pensando na aposentadoria. Porém, eles, ou eles reduzem um pouquinho esse padrão de vida deles agora para ajudar os pais, ou começam a interferir um pouco na aposentadoria e nas aplicações, nos investimentos deles. É, o que tem acontecido, o que o Bruno falou, é que isso vem já de muitos anos. Então, quando chega aqui na nossa época, nós que somos esses jovens casais de 20, 30, 40 anos, já virou uma bola de neve. Então, assim, se você está organizado, talvez os seus filhos... Se você estiver completamente organizado, os seus filhos não precisarão te ajudar na sua velhice. Porém, você tem que ter consciência de que você terá que ajudar os seus pais. É, essa é. Provavelmente. A gente não está falando aqui que isso é uma regra, né? Não, não. Claro, na sua família é de um jeito... Cada família é de um jeito. Não pode chegar no pai e falar, ah, vocês não fizeram nada a ver. Não, é. A gente está falando assim, que isso é um padrão do brasileiro, entendeu? Isso é um padrão do brasileiro. E é por isso que a gente quer começar a mudar. Então, se, de repente, esse é o seu caso, né? De repente, é a hora de você começar a pensar no seu futuro. Você vai precisar, de repente, ajudar os seus pais, né? E você vai precisar de uma aposentadoria para que os seus filhos não continuem esse ciclo. E quando os pais, né? Que a gente falou que ele começou a declinar e o dos filhos começou a subir, ele tem que ajudar, então vai dar uma diminuída. Chega um momento que os pais se vão, né? E eles não deixam praticamente nada de herança, né? Por quê? Porque eles foram diminuindo, diminuindo, consumindo a herança, né? Consumindo os bens que eles tinham, né? Então, tinha a casa grande, vendeu, comprou a menor. De repente, ah, vou vender e alugar, ou vou ficar nessa casa e a casa não vale mais tanto. O carro já não uso mais. Vendi, consumi, comprei as coisas e tal. Então, a herança que sobra para esses filhos que estavam lá em ascensão e começou a diminuir, eles vão receber agora a herança dos pais, certo? Só que essa herança, ela é muito pequena. E, geralmente, de acordo com algumas pesquisas, essa herança, ela gasta principalmente com reforma de casa, troca de carro, compra de um carro, viagem, né? Porque nesse meio tempo, ah, a gente está cuidando dos pais, ela não viajou, então viagens, né? E último, dos últimos, dos últimos, o que sobra só, depois que pagou as dívidas, porque a maioria das dívidas, também tem uma pesquisa que fala que 60%... Uma pesquisa do comércio, inclusive, né? Do comércio, isso. Fala que 60% dos brasileiros, ou seja, dois em cada três... Tem alguma dívida não planejada. O que quer dizer isso? Aconteceu alguma coisa ali, né? Precisou... É, comprou alguma coisa sem estar naquele seu planejamento, lá no seu orçamento familiar, e daí a pessoa recebe uma herança e... E aí é a hora de eu quitar isso daí. E investimento... Investimento, nada. Ninguém investe a herança. É, não estou falando que, de repente, é errado você quitar essa dívida, né? Se essa dívida, ela te consome, ela tira a sua paz, né? Você tem que quitar, você aproveita esse dinheiro que você nunca espera, né? Ninguém espera esse momento, né? Pra poder quitar essas dívidas, né? Mas se você tivesse um planejamento financeiro, você não precisaria quitar essas dívidas. Você simplesmente pegaria esse dinheiro e investiria. Essa seria a melhor opção. Sim. Né? Todo o dinheiro conquistado aí pelos pais durante toda a vida foi subtraído, né? Do que eles gastaram na velhice, né? Então, o que sobra, ou seja, toda a vida da pessoa é gastada, de repente, em meses. Toda essa herança é gastada em meses. Sem pensar duas vezes e impulsivamente. E onde está o problema disso tudo? Pra gente comparar isso que acontece aqui com nós brasileiros, a gente pode usar uma economia que é bem conhecida por todos e que influencia bastante a gente, que é a economia americana. É, como que o americano vive, né? É isso que a gente quer comparar pra gente ver qual que é a diferença entre o Brasil, né? O padrão de vida brasileiro, né? Com o padrão de vida americano. O início da vida do americano, diferente da do brasileiro, ele também é num padrão alto, inclusive um pouco mais alto do que o do brasileiro, né? Comparando aí o mesmo nível de... A mesma classe social, né? Então, vamos supor uma pessoa que ganha um salário mínimo versus uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui. O padrão é um pouco já mais alto lá nos Estados Unidos, né? E ele vai... E a diferença daqui pra lá é que, como a gente já falou, aqui ele vai crescendo. Lá ele também cresce, mas bem menor, né? Ele tem um crescimento bem menor do que o crescimento de conforto do brasileiro. E ele tende a não ser tão rápido quanto é o nosso também. Sim, isso é verdade. E aí, quando a criança ali, né? O adolescente, ele sai de casa, diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a pessoa sai de casa quando casa. Lá não, ele sai de casa pra ir pra faculdade. Nesse momento, aí que tá uma grande diferença. Nesse momento que ele vai sair de casa, a faculdade dele já tá paga pelos pais, certo? Então, independente de ele frequentar a faculdade ou não, ela já tá paga. A vaga dele tá garantida lá. E se ele sair do curso, simplesmente aquele dinheiro é perdido, certo? E os pais, eles vão falar assim, ó, sua faculdade tá paga, porém, a partir de agora, é por sua conta. Então, o que que quer dizer isso, né? Que os pais, eles já estão começando a conscientizar os filhos de que o padrão de vida deles agora tem que cair. Sim, e que o padrão de vida deles vai depender deles. Isso. Ou os pais pagam a faculdade, eles não pagam moradia, eles não pagam alimentação. Moradia, muitas vezes lá, a faculdade já tem, né? Mas eles não pagam alimentação. Então, o que acontece? O jovem estudante solteiro que saiu da casa dos pais, ele tem que se sujeitar a trabalhar em qualquer lugar pra juntar grana, pra comer e pra arrumar um lugar pra morar dentro de 4, 5 anos, que é quando ele acaba o curso. Então, assim, não é brincadeira. O cara desce mesmo o padrão dele. Ele veio ali de um padrão legal dos pais, e daí ele entra na faculdade sem grana nenhuma, arruma um emprego e aí é guardar dinheiro, ou seja, conforto zero. E isso daí é proposital, não é uma crueldade que os pais estão fazendo com a criança, com o adolescente. É justamente pra ele começar a se acostumar com esse padrão mais baixo, porque a partir de agora, né? Como a Janina falou, ele começa a vida dele nesse padrão menor, certo? Por que ele começa a ser esse padrão menor? Porque a partir do momento que ele sai da faculdade, a tendência é que ele ganhe uma grana um pouco maior, certo? Diferente que do brasileiro ganhou mais, gasta mais. Lá não, ele vai poupar, 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 poupar com alguns objetivos. O primeiro objetivo é ele começar a ter um credit score. O que quer dizer isso? Ele precisa de um... que o nome dele ali esteja bem na fita, vamos falar assim, com os bancos, né? Que seja um pagador, um bom pagador, confiável para os bancos, para poder liberar um crédito para ele alto com uma taxa de juros bem baixa, certo? Então, esse é o objetivo. Então, ele vai guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, ele já ganha razoavelmente bem. Ele vai guardar, 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 mantendo aquele padrãozinho de vida bem baixo, que é morando nos bairros mais baratos, né? Comendo as comidas mais baratas, tudo isso, né? De repente, até sem carro, usando transporte público, para poder juntar toda essa grana. Então, ele está pensando no quê? Na aposentadoria dele e está pensando também em ter esse credit score. É, então, o interessante do americano é que ele trabalha, ele dá todo o gás nesse momento que ele é jovem e cheio de energia. Para que ele tenha uma aposentadoria tranquila, diferente do que a gente falou, que acontece na maioria dos casos aqui no Brasil, que a pessoa trabalha, trabalha, ela chega 50, 60 anos trabalhando, trabalhando, e daí ela não aguenta mais trabalhar e ela começa a cair o padrão. Então, lá não, lá eles trabalham muito e poupam muito para ter um futuro mais tranquilo. Isso, a tendência deles é manter depois um padrão de vida mais equilibrado, tá? Então, o brasileiro, ele sempre busca o aumento, aumenta, 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 parece que é uma curva sem fim, né? Então, lá não, lá não, eles estão aqui embaixo, aí a partir do momento, aí quando que a chave gira, né? A partir do momento que ele consegue ir para a casa própria dele. A partir desse momento, ele já não precisa mais poupar tanto, ele já tem uma boa reserva e ele já consegue pagar a hipoteca da casa dele, certo? A hipoteca nada mais é do que ele deixar a casa dele como garantia, né? E aí, como ele tem o salário dele todo mês bonitinho, ele vai pagando. Isso é como se fosse um aluguel. Então, a casa é dele, ele vai pagando até o fim da vida dele. E aí, o que acontece no fim da vida? Ele tem uma aposentadoria, ele mantém o padrão de vida, os filhos não precisam sustentar, como já vem de um padrão também dos pais, ele não precisa ajudar os pais, né? Então, todos vão vivendo uma vida mais equilibrada, e aí, consequentemente, quando esses jovens aí que se casaram e cresceram, envelheceram, né, bem, e eles se vão também, né? Eles deixam para o filho uma boa herança. Apesar de o imposto de renda ser bem alto nos Estados Unidos, né? Ainda sobra uma boa grana para os filhos, para quê? Para ele já, de repente, começar a vida dele já num padrão um pouquinho superior ao dos pais. Aí sim é interessante. E aí, a gente consegue... Por que a gente fez esse comparativo, né? Para explicar que a diferença de pensamento do brasileiro para o americano... Não estou defendendo americano, não estou falando nada disso. Estou falando que é um padrão legal para a gente começar a adotar. Não estou falando que a gente tem que seguir também o pai pagar a faculdade, nada disso. Isso aqui é diferente, né? É outra economia. Mas, assim, o princípio de você trabalhar enquanto você é jovem e poupar o máximo que você puder. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Você poupar, você guardar dinheiro, você se planejar e você gastar menos, tá? O poupar não é simplesmente você pegar... Ah, eu ganho 10 e aí eu quero... Eu vou guardar 5. Não é necessariamente isso. É você ter um padrão de vida, né? Não é você passar fome, não é você deixar de comprar as coisas que você quer, certo? É comprar bem, é comprar certo, é pesquisar, é realmente usar o dinheiro com sabedoria, né? Sempre ativando a consciência. Ativando a consciência e aí, consequentemente, você vai guardar boa parte desse dinheiro. Você não precisa gastar tudo que você ganha, certo? Você tem que gastar o mínimo e guardar o máximo que você puder. É, e a ideia é pra você saber quanto que é gastar o mínimo e ganhar o máximo, é você ter planejado, né? Tudo bonitinho, aquele famoso orçamento familiar que a gente fala. Você coloca lá todas as suas receitas, como o casal, todas as despesas da família e ali você consegue controlar perfeitamente bem o que você pode gastar e quanto você vai poupar. Isso mesmo. E se esse orçamento familiar ficar redondinho, ficar bonitinho, a gente ter uma vida organizada financeiramente, a gente tem que entender que o nosso padrão de vida, ele tem que estar um degrau abaixo da nossa renda. Pelo menos um degrau abaixo. Pelo menos um degrau abaixo. O grande erro que nós demonstramos hoje é que os casais querem viver num padrão superior ao dos seus pais. Isso. Só que eles não entendem, né? Que o padrão dos pais, ele já vem sendo desproporcional à renda deles há anos. Há anos. Então, realmente vira uma bola de neve. Isso mesmo. Então, é o seguinte, pessoal, a gente tem que partir do princípio, a gente quer que vocês partam do princípio, né? Que a vida é de vocês, tá? Esquece um pouco, tá? Os arredores aí, né? Muitas vezes a gente tem que esquecer um pouquinho o que os pais falam, de repente o que tio fala, o que vô, não sei. Aquilo de, nossa, mas eu na sua idade, nossa, eu ganhava três vezes mais, ou eu já tinha uma casa própria, ou... Pense o seguinte, a vida é de vocês, vocês têm que conquistar as coisas de vocês, no tempo de vocês, e da maneira que vocês acham que é interessante, o casal junto. Porque ele pensa, são duas famílias diferentes que antecederam essas duas pessoas. Então, eu tenho cultura aqui, eu tenho cultura aqui, que gerou uma nova cultura aqui, uma nova cultura aqui, que agora tem que se combinar. Então, é o seguinte, essa nova combinação que é a parte interessante do negócio. E é aí que, de repente, a mudança vem, né? Então, a gente quer realmente passar isso pra vocês, a vida é de vocês, e vocês não precisam viver num padrão de vida superior ao dos seus pais. Então, aproveitem com o casamento, quem é recém-casado, e até pra quem já tem anos de casamento, pra começar a descer o padrão de vida de vocês, né? Tem várias formas, né, de você reduzir, a gente ensina aqui muitas coisas. Tem o próprio minimalismo, que a gente vai começar a falar sobre isso ao longo dos vídeos aí, né? A gente vai entrar nesses assuntos do minimalismo, que é muito legal, né? É claro, tem o minimalismo extremo, mas a gente consegue usar alguns conceitos, né? Alguns princípios do minimalismo. É, trazer esse minimalismo pra nossa vida mesmo. É, realmente, pra gente dar valor pras coisas que importam, né? Pra você comprar realmente as coisas que você gosta, né? Que as coisas que você precisa, as coisas que te façam feliz, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Na verdade, trazer um conforto, né? Vocês terem um plano de organização financeira pra que traga um conforto pra vocês hoje, e daqui anos, e também na velhice. É isso mesmo, né? Essa é a parte mais importante, né? O jovem, né? Eu digo jovem aí, 30, 40 anos, ele não pensa muito no futuro, né? Ele acha que vai ser assim a vida inteira, que ele vai ter a mesma disposição a vida inteira, que a economia não vai ter crise, e que não vai acontecer nada de errado na sua vida, que não vai ter nenhum problema, né? Então, se ele começa a se antecipar a se planejar financeiramente, o casal se planejar junto, né? Você começa a ter reserva, você começa a investir, e aí quando vier essas adversidades que acontecem na vida, se vier, você consegue estar bem mais preparado pra passar por elas, né? Por isso, Luiz. Sabe por quê, pessoal? A gente vê muitos casais chegando na velhice, passando por uma situação financeira muito crítica, né? Lamentável. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é não passar por isso, né? É verdade. Não tem... Não é difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. Se vocês começarem a partir de agora, independente de quantos anos de casado você tem, independente da sua idade, mas, assim, você pensar a partir de agora, você não vai cometer o mesmo erro que esses casais cometeram. E aí você vai ter um futuro bem mais tranquilo, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Você ter uma independência financeira, você ter sucesso na sua vida profissional, sucesso no seu casamento, sucesso com a sua família. Isso mesmo. E, assim, isso tudo vai trazer uma alegria imensa. Com certeza. E a gente já passou por muitas coisas, né? A gente foi, ao longo da nossa jornada, a gente foi tendo as nossas experiências, né? Somadas com as nossas experiências profissionais, com as experiências de graduação, de estudos, né? Principalmente na área de finanças pessoais, né? E agora, especificamente, finanças para casais, que é isso que a gente gosta de falar e quer passar, né? A gente desenvolveu várias técnicas para a gente poder ensinar vocês a viver de uma forma mais tranquila. Então, continua acompanhando a gente, que constantemente a gente vai postando essas coisas, assuntos bem específicos, assuntos um pouco mais genéricos, assuntos, né, diversos, assim, da vida de casal, da vida financeira. Alguns assuntos focados em finanças pessoais bem ali em cima, né? Como é esse caso aqui, né? Trazendo dados, trazendo informações bem legais para vocês. É isso mesmo. E às vezes você olha e fala assim, nossa, tá, mas esse vídeo não é para mim. Ai, é... Eu já estou com a minha vida organizada, meu futuro está pago, está garantido, mas às vezes você tem lá um amigo, um conhecido, que você fala, poxa, aquele cara precisava ouvir isso, porque eu falo para ele, ele não me ouve. É verdade. Então, eu vou passar esse vídeo para ele, porque pode ser que ele escute esse canal falando. E as experiências são diferentes, a nossa experiência com a de vocês pode ser diferente. Com certeza. Então, de repente a gente... De repente não, eu acredito que a gente tem muita coisa para agregar. Então, se muita coisa para você faz sentido, nossa, eu já aplico isso na minha vida, show de bola, continue assim. E você vai assistindo nos vídeos, você vai ver novas técnicas bem legais, você vai, poxa, eu não tinha pensado nisso. E aí vai ajudar você mais ainda a se desenvolver. É isso aí. Tá vendo? A gente quer convidar vocês para fazer parte dessa comunidade, né, dos casais, né, que realmente estão preocupados com o casamento, com as finanças, com o futuro deles e da família, né. Então, se junta aí com a gente nessa comunidade, né. Isso mesmo. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Curta os nossos vídeos, compartilhem, passa para as pessoas que vocês acham que é interessante que elas ouçam. Manda para os amigos. Manda para os amigos. A gente quer realmente que essa comunidade cresça. A gente está aqui sempre para postar conteúdos de valor para vocês. E é de suma importância que vocês comecem a planejar a vida financeira de vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.